Nos conhecemos no domingo E tudo se ajeitou Casa, trabalho, a vida tava seguindo bem No vacilo conheci um outro alguém A barra me fez de refém Festas, as barras, rolês de ppt's Saia na sexta, só voltava terça-feira Minha mulher não aguentou Minha vida de doideira A mulher foi embora Enquanto era cedo E eu fiquei aqui sofrendo Ouvindo Aquino e chupando o dedo Vida atrapalhada Trajei na emoção Agora de aluguel Na sofrência Pagando pensão Ela foi embora Enquanto era cedo E eu fiquei aqui sofrendo Ouvindo Aquino e chupando o dedo Vida atrapalhada Trajei na emoção Agora de aluguel Na sofrência Pagando pensão Nos conhecemos no domingo Fomos o primeiro um do outro Grave desde o começo Trouxe tanto sufoco O tempo passou E tudo se ajeitou Casa, trabalho, a vida tava seguindo bem No vacilo conheci um outro alguém A farra me fez de refém Festas, as farras Rolês e bebedeiras Saia na sexta Só voltava dessa feira Minha mulher não aguentou Minha vida de doideira A mulher foi embora Enquanto era cedo Eu fiquei aqui sofrendo Ouvindo Aquino e chupando o dedo Vida atrapalhada Trajei na emoção Agora de aluguel Na sofrência Pagando pensão Ela foi embora Enquanto era cedo Eu fiquei aqui sofrendo Ouvindo Aquino e chupando o dedo Vida atrapalhada Trajei na emoção Agora de aluguel Na sofrência Apagando pensão